Vamos mostrar agora o trabalho de seleção realizado pela cabanha Interlagos. Além de comercializar matrizes e reprodutores selecionados, a cabanha Interlagos disponibiliza também material genético. A coleta de sêmen e a transferência de embriões acontece neste laboratório. Todo o trabalho é feito por uma equipe especializada. O resultado de todo o investimento está na qualidade genética dos animais e nos prêmios conquistados em várias pistas do país. Jaqueline, esses animais que a gente está mostrando aqui agora, a coleta e o resultado do trabalho que vocês vêm desenvolvendo durante esses quatro anos? São sim. Esses dois animais foram os dois grandes campeões da FEINCO esse ano. Já ganharam o Sheik, já foi grande campeão na Expo Velha 2007. É grande campeão em Porto Feliz. E são caneiros que mostram a qualidade do nosso plantel. Jaqueline, hoje para o produtor que está nos assistindo e deseja ter acesso às informações e à genética aqui da cabanha, qual que é o procedimento? Ele pode entrar em contato conosco através do nosso site. Lá vai ter o e-mail, é o www.cabanhainterlagos.com.br E vai ter todas as informações sobre os nossos animais, sobre a nossa cabanha, a qualidade dos nossos animais, que tem sido comprovado em todas as pistas. Inclusive, esses dois animais são os grandes campeões da FEINCO, são animais de excelente genética, excelente qualidade, que tem produzido filhos de alta qualidade e estão disponíveis para os produtores, os criadores que quiserem comprar filhos deles. Jaqueline, nós agradecemos a sua participação na TV do Berro e desejamos a você sucesso, mais sucesso ainda na atividade. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem vindo aqui na minha propriedade e prestigiar a cabanha Interlagos. Obrigada.